Secretário de Estado do Terras na Propriedade, Mário Simenez, a tua informação, né? Relaciona ou capturação, Diretor do Terras, Propriedade, Rússia Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal e a Loura Nacional, o fulano, né? Tua irmandato de detenção no Tribunal Distrital dele, Diretor do Terras, Propriedade, envolve e é crime agravado, crime abuso-poder, dano agravado, falsificação documento ou notação técnica, falsificação agravada e passiva ativo ilícito. Secretaria de Estado terras na propriedade, nos questionam o que se visse o balão do FANRAI estadunidiano. O governante explica a tua lei, regime jurídico notariado, número tolo, bararinho-grua-lima, fordalam-deit para a Direção Nacional Resisto no Notariado, maquia competência, rodeá-lo assinatura, baçosa no FANRAI. E a terça, né? Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal, detenção da Cefi Sucuman Leuana, nebe considera envolve no dar sasen base natura FANRAI e a Sucure Ferem. Cidale Fátima Ferdi Soares, Giamen.